E fala aí doido, aqui é o Aguilei e hoje bora reagir a mais uma animação da Mangueira. Se inscreve no canal, larga o like, compartilha, comenta o que vocês achou e é nois. Então doido, hoje bora ver o quarto episódio aí da animação Mira HQ original, beleza? Então doido, a gente parou aqui ó. Preto, planeta Apolos. Ó, ele já quer ir pro planeta Apolos aí. Espera um pouco, eu me lembrei de tudo. Eu sei o que ele quer fazer. Eu lembrei o porquê de eles terem me sequestrado e tudo isso ter acontecido comigo. Ah, como eu falei pra vocês véi, quem já assistiu não dá o spoiler, beleza? Ó, os caras já com um pedaço de faca ali na mão. Eu descobri que um cara do planeta Apolos, um tal de preto, estava tramando alguma coisa. Ele queria apagar a melhora de todo mundo e se tornar um rei absoluto, onde ele seria praticamente um deus. Caraca, olha. Matar quem ele decidisse matar, fazer o que ele desejasse. Parece o Vedita do Dragon Ball. Onde as pessoas vivem sem máscaras de astronautas. Lá tem uma coisa que se chama oxigênio infinito. Onde tem uma atmosfera produzida pela própria natureza. Eu desconhecia desse planeta e quando decidi pesquisar sobre as coordenadas dele, me obrigaram a se aposentar. Que viagem, véi. Poxa, aí ele tá ociano, ele é o vermelho, como assim? Certo, eu acabei sendo sequestrado pelos astronautas. E aconteceu tudo aquilo que você já sabe. Boa. Nossa, o vermelho de fato passou por muitas coisas terríveis. Ainda bem que agora estou do lado certo. Complicado, meu doido. Ele apoiou sem ressentimento pelo que ele fez. Entendo. Então, se existe um planeta assim, temos que ir até ele e viver lá. Sim, mas o preto quer se tornar um rei absoluto lá. Não tem outra resposta. Ele quer usar toda a sua ferramenta de lavagem cerebral para fazer seu reinado lá. Os caras que controlam o mundo, véi. O mundo é o planeta, né? Se ele souber como afetar todas as pessoas de todos os tipos sanguíneos, estamos todos ferrados. Que viagem. Temos que pensar em um plano para derrotar o preto no planeta Apollos. Ah, que merda. Se eu não tivesse bebido, nada disso teria acontecido. Pois é, e vocês aí, não bebem não. O meu irmão preto é quase invencível. Ele tem um planeta só dele, onde tem astronautas desde criança até psicopatas ou serial killers. Lá é um planeta sem lei, onde todos apenas temem um preto. Com certeza também a pessoa... Pois esse preto deve ter um poder top, hein, bicho. Todo mundo tem medo. Lembro que quando éramos criança, nas nossas brincadeiras de esconde-esconde, ele sempre era o melhor. Eu e meus irmãos sempre pensavam em alguma estratégia para derrotá-lo, mas ele sempre estava um passo à frente de nós. Ele realmente é bom em tudo. Em força, em estratégia. Ele pensa rápido. Tem uma agilidade excepcional. Eu não sei. Calma, Cesar. Nós temos tempo. Rapaz, esse preto deve ter um poder de super saiadinho. Vamos pensar juntos, Cesar. Você é um bom estrategista. Acredito que se nós pensarmos juntos, podemos vencer o seu irmão. Eu posso tentar. Mas mesmo eu e meus irmãos sendo inteligentes, nunca fomos o suficiente para derrotá-lo. Eu sou diferente, cara. Confia em mim. Se juntarmos forças, podemos vencê-lo. Duas cabeças pensam melhor que uma. É, né? Vamos lá, sacana. Pode vir. Você não quer se vingar da sua amada? Droga. Tudo complica com uma faca. Mas eu já sei o que fazer. Oh, sacana. Usei fico sonoro. O que você fazia, turquesa? Eu pensava que você era muito mais. Tentei fazer isso. Toma faca, sacana. Homens de verdade brigam sem armas. Vem tranquilo, vem tranquilo. Vem tranquilo. Ah, seu. Caraca, maluco. Os caras lutaram. O estilo da Dragon Ball. É, você é bom, turquesa. Uma pena que nunca vai chegar aos pés do meu chefe. Fique sabendo que eu não estou usando o meu 100% nessa batalha. Eu disse que eu estava... Mas vai abrir os portais, sacana. O Laranjo já está apanhando, velho. Está tomando. Vai quebrar. Deu ruim, deu ruim, Laranjo. Aí deu ruim pra tu. Pois toquei essa luta, vô, velho. Tenho que ajudar o arco-íris antes de chegar até o vermelho. Acho que houve uma briga aqui. Ei, arco-íris. Caiu o arco-íris, aquele outro lá, né? Não tem nada a tempo. Será que os dois morreram, velho? Você foi um ótimo parceiro. Tenho que ajudar o Zezinho e o Vermelho. Cinza pode ser perigoso pra eles. O que vocês estão fazendo do lado do Cinza? Ele é perigoso. Saiam de perto dele. Mas se ele voltar a lembrar de tudo, ele será um perigo pra nós. Sabemos disso, mas por agora, ele é a nossa única chance de vencermos o sistema. Como assim? Não entendi. Ele é a nossa única chance de batermos de frente com o Preto. O Cinza é o irmão do Preto. E se ele lembrar de tudo, der ruim, velho? E aí? A nossa entrada lá. Preto é um cara que quer se tornar um rei deus. Ele é o dono do planeta Apolos. Vermelho e Cinza junto com o Zezinho. Contaram sobre o Cinza. Então o Cinza é precioso mesmo. Principalmente pensando em bolar algum plano. Por que que vocês estão aqui nesse corredor? Não eram pra vocês estarem na sala de cirurgia? Saímos da sala de cirurgia porque o oxigênio acabou lá. Acho que está havendo algum problema, turquesa. Droga. Vamos para a sala principal. Rapaz, os caras adiantam mesmo, velho. Senão vai ficar sem oxigênio. O Laranja estava aqui. Ele sumiu. Fiquem aqui. Eu vou ir até as plantas. Ele só pode estar lá. Lá no Mirio HQ, onde tem as plantas. Deixa eu ver como é que esses caras fizeram as plantas. Está tudo destruído. Caraca, meus caras quebraram tudo, bicho. Laranja, seu ordinário. Você matou todas as plantas. Sei que os veganos fazem isso com mais frequência e mais brutalidade. Mas eles fazem isso pra sobreviver. E você está fazendo isso pra nos matar. Vocês são pessoas mortas. Nada vai acontecer como você quer. A vida sempre foi assim. Danifiquei fios. Vocês não podem entrar em contato com nenhuma estação. Agora vocês morrerão por falta de oxigênio. Porque cortei todas as plantas. Turquesa. Você não vai conseguir salvar a todos. Salvar todo mundo é utópico. Está em apenas ficções. Filmes. Séries e desenhos. E aqui não é nada disso. Que via. Mais uma animação, né? Temos uma nave e sairemos desse planeta logo, logo. Fora que existe quatro pessoas que sabem do plano do seu irmão preto. Seus planos falharam por vocês serem maus. O cinza está do nosso lado. E não do seu, Laranja. Morreu. Pessoal, temos que sair daqui. O prédio pode desabar a qualquer momento. O laranja arruinou o oxigênio e o prédio também. Vamos para a nave. Vamos ir para a próxima estação e planejar tudo o que temos que fazer. Vai para o polo. Arco... 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 Iris... Arco-iris... Arco-iris, bebê. Olha, ele está falando, velho. Arco-iris... Arco-iris. Arco-iris. Frances… Eu sinto muito, meu amigo. Eles saíram do Mir HQ. Agora vai para o Polo. Vai para o Polo. Será que você fez certo em deixar o corpo da Rosa lá nos prédios? Sim. Eu fiz certo Turquesa, você tinha pegado a máquina de lavar cerebral da outra estação, né? Sim, trouxe ela pro Mira HQ E eu destruí ela lá Ah, então certo Menos uma máquina de lavar cerebral na galáxia Certo, pessoal? Agora uma próxima estação Aí bolaremos melhor nossos planos e táticas Oxi, quem que tá levando esse bicho aí? Parecia que tinha alguém levando ele ali, que viagem Já era Mira HQ, doido Espero que alguém receba minha chamada de resgate Estou em apuros desse deserto Meu oxigênio vai durar no máximo em 20 minutos E eu ainda acho que quebrei a minha perna esquerda Se não fosse o arco-íris, eu não estaria vivo aqui Obrigado, viadinho Carai, véi Você me fez viver por mais tempo Se você não estivesse por baixo de mim Eu não sobreviveria, nem que a vaca toça Zezinho, eu, arco-íris, sempre gostei de você Eu era uma das únicas pessoas que entendia seus sentimentos Sei que você também me amava Mas nunca tive coragem o suficiente pra me declarar pra você Por isso estou mandando esse bilhete pra você Após nosso chefe turquesa chegar com a Ozinha Irei mostrar esse bilhete pra você Provavelmente você está lendo isso Obrigado por toda a sua ajuda Você é uma das pessoas mais maravilhosas da galáxia Apesar de eu nunca ter demonstrado Eu sempre gostei de você Eu sempre imaginei e falo as coisas na minha mente sobre você Eu te amo, cor de oliva Eu te amo, Zezinho Eu te amei mais do que tudo De arco-íris Pô, foi bater lá o sinal Caraca, maluco Então é isso aí, doido Gostou do vídeo? Larga o like, compartilha Comenta o que você achou É nóis E fui, valeu Obrigado 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 Obrigado